Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cláudio e aqui você vai encontrar vídeos com temática predominantemente jurídica, com questões, análises de jurisprudência, críticas, questões acerca do direito. Fique à vontade, sinta-se em casa, assine o canal e participe conosco dessas discussões jurídicas. Um abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto